Marcelo Moreira continua lá na Sala Digital da Band e tem mais informações, inclusive, dessa situação das queimadas, atrapalhando eventos que estão acontecendo, cidades que podem ser evacuadas, uma situação bastante preocupante aqui no estado de São Paulo, né Marcelo? Pois não, Lucas Martins, é Ribeirão Preto, uma das regiões mais afetadas por essa seca e essas queimadas e esses incêndios que estão assolando ali aquelas cidades vizinhas, inclusive causando problemas respiratórios e até de visibilidade para as pessoas, a Federação Paulista de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol cancelaram dois jogos que aconteceriam hoje, Botafogo e Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro e também comercial e um time do interior, o Pirassununga, lá da Copa Paulista, lá naquela primavera de Indaiatuba, na verdade, a Copa Paulista também em Ribeirão Preto, comercial jogando por esse campeonato estadual e o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B, esses jogos foram cancelados. Outro assunto muito discutido e levantado, buscado aqui nessa plataforma, no Google, Lucas Martins, o seu Charal Balassi vai falar, é a preocupação das pessoas com os problemas respiratórios, uma importante questão neste momento porque essa fuligem, essa fumaça vai para dentro da casa das famílias, Lucas. Exatamente, e o Lucas falou ali no estúdio sobre as pessoas estarem preocupadas com a fumaça, fuligem, aí eu já dei uma olhadinha aqui na nossa plataforma, na nossa parceria com o Google e eu tenho aqui, eu procurei fumaça e fui ver os principais termos relacionados. A gente tem um aumento repentino do interesse de buscas em faísque e fumaça, fumaça em São Paulo, fumaça queimadas, queimadas no interior de São Paulo, ou seja, as pessoas começam a buscar informações sobre como essa fumaça, como essa fuligem pode danificar a sua própria saúde, causa aí problemas respiratórios, pneumonia, pode até, se estiver muito próximo ao contato da fumaça, pode até causar asfixia, né, e até em alguns casos aí, se for muito próximo mesmo, isso pode gerar morte, então é um risco muito grande, as pessoas estão pesquisando sobre isso para conseguir se cuidar, se precaver. E os cuidados médicos, né, até aquele velho conselho, coloca uma bacia com água no quarto, na sala, ali do ambiente da casa, para ter um pouco mais de umidade na casa, Lucas Martins. É muito importante também isso aqui, ó, água, beba bastante água a todo momento, em todas as situações, tá, em todas as situações, não só quando tá com essa fumaça toda tomando conta do nosso ar, mas em todas as situações a água é o segredo do sucesso. Nessa situação em que o nariz começa a ficar seco, os olhos começam a ficar, parece que tá com areia dentro, é horroroso, passei a semana inteira lutando com esse pigarro na garganta, a todo momento dando aquela pigarriada na garganta, água é o segredo do sucesso, não deixe de beber água em momento nenhum, vou dar esse alerta algumas vezes hoje ao longo do Brasil, gente, a gente tem uma audiência rotativa, então a água é o segredo. Então a gente tá...